E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? É o seguinte, a gente está aqui com uma novidade agora que a gente acabou de finalizar, que é voltado para o concurso da SLU e para qualquer outro concurso do GDF de 2019, 2020, que está na lista dos possíveis concursos aí. Desde 2016, o Distrito Federal criou aí o Código de Ética do Servidor, do Serviço Público do Distrito Federal, para o Poder Executivo, tá? Então, é um Código de Ética que ele contempla os servidores e empregados públicos civis do Distrito Federal. Inclusive, no início do decreto, ele vem falar do alto escalão, quais são as normas de conduta para o alto escalão do Distrito Federal. Esse Código de Ética é extremamente importante, tá? Lá em 2016, quando ele surgiu, ele até, quando ele passou a valer, né, ele até foi, apareceu em alguns concursos, por exemplo, da Terra Cap, o concurso da Terra Cap previa, se não estiver enganado, do Hemocentro também previa esse Código de Ética. De lá para cá, como quase não teve concurso do Distrito Federal, esse decreto não apareceu nessas provas. Mas, como é uma lista extensa de concursos previstos para esse ano, 2019, e também para 2020, a previsão é que esse decreto apareça nesses editais, como o da SLU já apareceu. Então, assim, você que vai fazer o concurso da SLU e todos os outros concursos aí do Distrito Federal, esse é um material para te auxiliar. O que a gente fez? A gente pegou o decreto, esquematizou, já deixou ele grifado para vocês, tá? Então, são mais ou menos aí 39 páginas com o decreto, com os artigos do decreto, e a gente até separou aqui num sumáriozinho para facilitar a sua busca, seja a busca por tópico, né? E aí, avançando aqui, a gente tem a legislação toda grifada, né, toda esquematizada. A gente destacou os pontos mais importantes para vocês, aqueles que normalmente aparecem em prova no que diz respeito aos códigos de ética. Até então, normalmente, quando se cai ética no serviço público, acaba caindo lá o decreto federal, tá? E aí, o Distrito Federal tem essa novidade, que é um decreto próprio, claro, espelhado no federal, no Código de Ética Federal, muita coisa parecida, tá? Mas tem as suas particularidades aqui do Distrito Federal. Então, é bem bacana esse material, acho que ficou bem bacana para auxiliar vocês, tá? A gente tentou aí separar e sinalizar aqueles pontos que a prova pode cobrar de vocês, que ela pode justamente trazer ali para que você não tenha surpresa. Então, a gente destacou e grifou aqueles pontos mais importantes do decreto. Quem adquirir esse curso aqui, né, que é o nosso PDF, curso em PDF aqui, em e-book, você vai também levar aqui o Código de Ética em Mapas Mentais, tá? Então, o decreto 37297-2016, você vai levar também, vai ser como um brinde aí, ele todo esquematizado em mapas mentais, tá? A gente detalhou ele todo ali para poder facilitar a sua compreensão. Então, a gente está ofertando para você aqui a legislação grifada, juntamente com o Código de Ética, essa legislação também em mapas mentais, com aqueles principais pontos, para facilitar a sua aprendizagem, tá bom? Então, aqui a gente já começa para situar esse decreto. Como eu falei, nós temos aqui o Código de Ética Federal, certo? É regulado pelo decreto 6029 de 2007, tá? Normalmente, os concursos federais cobram bastante esse decreto aqui. E aí, esse decreto aqui, ele acaba indo no Executivo Federal, né? Então, você tem ali no âmbito da Presidência da República, você vai ter uma Comissão Geral de Ética Pública, tá? Uma Comissão de Ética Pública, aliás, né? Uma Comissão, vamos dizer assim, do alto escalão, né? Pensando nos entes aí lá no topo, né? E aí, em cada estado, né? Do Distrito Federal também, é necessário que se tenha comissões de ética para poder dialogar também com essa Comissão Federal, tá? Todo o conflito, toda a situação aí que tem que atente contra a ética no serviço público, nos órgãos públicos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, normalmente vai ter uma regulação aí pelos códigos de ética. Não é todo estado que tem seu próprio código de ética. Então, por isso que o do Distrito Federal é interessante, porque agora nós temos um nosso próprio, né? Todo mundo normalmente segue o da União, tá? E acaba não contemplando suas particularidades. Então, nós temos esse Código de Ética Federal, e aí ele, de certa forma, dialoga com o nosso Código de Ética, porque o nosso, na verdade, só está de acordo ali, alinhando com o que ele prevê, tá? Mas no caso do nosso Código de Ética, nesse decreto, nosso Código de Ética, ele prevê, então, a instituição de uma Comissão Geral de Ética Pública do Distrito Federal, que é a CEGEP. Então, nós temos aqui, ó, uma Comissão Geral de Ética Pública. Essa Comissão de Ética, essa Comissão Geral de Ética Pública, vai ser uma comissão formada por servidores, tá? Cinco cidadãos, reconhecidamente, reconhecidamente, dona idade moral, reputação ilibada, experiência na administração pública, designados pelo governador para mandato de dois anos, permitida a recondução. Essa galera que for aqui para a Comissão Geral, ela vai estar atuando ali exclusivamente para poder dirimir os conflitos ali, receber as demandas das Comissões de Ética dentro de cada órgão, tá? Então, assim, dentro de cada órgão do Distrito Federal, seja da administração direta quanto da indireta, seja para servidores ou empregados públicos, vou dar, coloquei o exemplo aqui, o Hemocentro. Lá no Hemocentro, a gente tem que ter uma Comissão de Ética lá dentro do Hemocentro, a gente tem que ter uma Comissão de Ética dentro da Terra-CAP, certo? A gente tem que ter uma Comissão de Ética dentro de cada órgão do Distrito Federal, aqui, do órgão público do Distrito Federal. E aí, o pessoal que for designado, o pessoal que for escolhido aqui para atuar nessa Comissão de Ética vai receber as demandas, as denúncias, vai investigar, vai averiguar ali. E, normalmente, o que ele vai fazer? Ele vai tentar resolver os conflitos ali, verificar o que aconteceu, se é verdade ou não, ouvir as partes com base no que está no decreto, o decreto regulamenta tudo isso. E aí, eventualmente, por exemplo, surgindo dúvida, eles vão consultar a CEGEP, a Comissão Geral de Ética Pública do Distrito Federal, tá? Os relatórios também, tudo que for realizado por essa Comissão de Ética do Hemocentro ou da Terra-CAP, eles vão encaminhar também os autos lá para a Comissão Geral, para que a Comissão Geral tenha uma espécie de jurisprudência, porque ela tem uma referência, porque, por exemplo, uma situação particular que aconteceu no Hemocentro, tá? É uma situação nova que surgiu de atentar contra a ética pública lá no Hemocentro. Se fica só aqui dentro do âmbito do Hemocentro, quando acontecer na Terra-CAP e o pessoal tiver dúvida, quando eles forem perguntar para a CEGEP, a CEGEP não vai ter como referência algo que já foi aplicado. Eles vão ter que se reunir e decidir sobre o que fazer, sugerir o que vai ser feito. Se eles recebem de todo mundo quais foram as soluções, quais foram os casos, isso facilita porque quando chegar um caso da Terra-CAP aqui na CEGEP, e se coincidir com o que aconteceu no Hemocentro, eles já vão falar, ó, lá no Hemocentro, né, ó, nós temos uma situação que aconteceu aqui, e que a tomada de decisão foi essa. E aí, de repente, eles podem sugerir para a Terra-CAP ou qualquer outro órgão do GDF. Então, eles receberem, né, essas informações é importante porque eles vão também situando do que está acontecendo na questão da ética dentro do GDF, e eles vão também abastecendo esse repositório, uma espécie de repositório ali de situações, né, que eles, inclusive, podem gerar relatórios e encaminhar para os órgãos, né, de uma circular para os órgãos ali, justamente já recomendando ou reforçando práticas, né, de acordo com o código de ética, né, esperado. E a CEGEP, ela vai ter aí também, é, essa mesma questão que ela recebe aqui as demandas, havendo dúvidas, ela pode consultar a Comissão de Ética Pública no âmbito federal também, tá? E aí, o âmbito federal, essa comissão, essa CEP, né, Comissão de Ética Pública lá na presidência, ela recebe as demandas também do Executivo Federal e, às vezes, do Brasil todo. Então, ela vai ter um banco grande para tomada de decisão, de sugestões ali, que ela pode dialogar com a CEGEP do Distrito Federal. Então, perceba que no âmbito do DF, nós temos esse nível aqui mais alto, que é a Comissão Geral de Ética, que vai estar ali à disposição de todas as comissões de cada órgão. E a gente também tem uma comissão, né, mais alto nível ainda, que é a comissão no âmbito federal, tá? Eu estou falando assim, nível só para facilitar de maneira mais didática, tá? Mas todas elas deveriam estar no mesmo escalão, a CEGEP e a CEP, tá? Mas aqui é porque, só para facilitar. Então, nós temos essa federal, nós teremos essa distrital aqui, essa do Distrito Federal, que é a CEGEP, tá? E a CEGEP, ela vai ser, né, então, ela vai coordenar aí as ações, então, dessa, das CS, tá? Das comissões de ética dentro de cada órgão, tá? Então, dentro de cada órgão, os servidores têm que, tanto os servidores quanto os dirigentes, eles têm que estar obedecendo os princípios éticos aí, o que prevê o Código de Ética. Fugiu ali, recebeu a denúncia e tal, a comissão de ética, então, vai averiguar, vai observar isso e vai, eventualmente, repassar para a CEGEP, havendo dúvidas ou, então, encaminhando somente um relatório para a CEGEP, tá bom? Então, assim, é só para ilustrar um pouquinho do que tem lá no decreto. O decreto, ele, logo no início, ele vai falar do Código de Conduta da Auto-Administração, ou seja, do alto escalão do executivo e também eles vão falar do meio para frente dos servidores, dos empregados públicos. Então, é dividido em duas partes, o anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1, que é o primeiro, vai falar do alto escalão, tá? E o anexo 2 vai falar dos servidores do Distrito Federal e dos empregados públicos do executivo, então, do Distrito Federal. Beleza? Se você gostou do material, se você tem interesse, pode adquirir. Se você está vendo pelo YouTube, o link está abaixo, aqui na descrição do vídeo, para a plataforma, tá? Se você está vendo na própria plataforma e queira adquirir, tem um botãozinho aqui de comprar, tá? Fiquem à vontade, eu espero estar colaborando com vocês. Um grande abraço, pessoal. Boa sorte aí.